Tem aquela situação lá do João Gordo, que você chegou lá com o Machado e tudo mais. Você já deve ter vídeo no YouTube explicando o que aconteceu, o que estava rolando pra você naquele momento. Porque se tiver, a gente só indica onde tem, a gente assiste. Não, não, cara. O pior é que eu nunca falei, cara. Eu nunca falei sobre isso. Muita gente até hoje me pergunta, mas por que, cara? Por que você levou aquelas armas no programa? Bom, vamos lá. Voltando no turno do tempo, né? Nessa época, eu tinha recém me separado da Vanessa Camargo, que foi minha namorada na ocasião. E ela foi participar do programa do Gordo. Ela foi no programa dele e, quando acabou o programa, ela me ligou aos prantos. Ela me ligou chorando, chorando, chorando compulsivamente. Ela não conseguia falar. Assim, o que que houve, amor? O que que aconteceu? Oi? O que que houve? Aí ela... Ah, depois eu falo. Quando chegar em casa, eu falo. Estou saindo do programa. Foi muito difícil, não sei o que. Eu falei, caramba, cara. Mas por que isso? O que que houve? Pô, esquece esse cara. Deixa. Vai ficar assim por causa desse gordo. Deixa esse cara nojento falar. Eu, hein? E aí, quando eu assisti o programa com ela, eu, pô, fiquei revoltado. Assim, o cara foi grosso com ela, começo ao fim, foi rude, foi ignorante. Falou do pai dela, falou da música. Enfim, destruiu a menina ali. Eu acho que provavelmente ele nem ouviu nenhuma faixa dela e saiu destilando o veneno dele. E aí eu falei pra ela, eu falei, calma, amor. Esse cara vai me chamar pra ir lá no programa e ele vai ter o que ele merece. E aí, o que eu quis ali, pô, no alto dos meus vinte e poucos anos, foi fazer com que ele provasse do próprio veneno, entendeu? Era a minha ideia ali, porque eu já tinha visto ele quebrar CD com porrete no programa. Já tinha visto ele com os porretes, com as correntes na mão ali e tal. E aí eu falei, cara, quando ele começar a me sacanear, eu vou só puxar os brinquedinhos ali, botar em cima da mesa e vamos ver o que acontece, né? Mas a minha, eu jamais imaginava que ia chegar naquele ponto. Que isso, cara. Cara, você nunca falou isso antes? Esse seu lado, assim? Não, essa parte não. Que isso, cara. Eu acredito assim, ó. Isso até me explica, porque, tipo assim, eu imaginei que você tinha alguma... Eu não achei alguma explicação, né? Na internet, eu dei uma pesquisada. E eu imaginei que tinha alguma explicação, entendeu? Só que eu nunca imaginei que teria tanto sentido isso agora. Eu tinha... Eu tinha... E eu também, além de ter passado com isso com a minha ex-namorada, assim, que eu, pô, que tava vendo ali e tal, eu vi ele quebrando o CD. Eu não me lembro, acho que era do Djavan na época. O Djavan, pra mim, cara, é um deus na terra, entendeu? Um músico, pô, maravilhoso. E por que você falou trair o movimento punk pra ele? Porque na letra do Ratos do Porão, né? Eles falam muito sobre, tipo, de ser contra o sistema, de ser contra o capitalismo e letras anarquistas até. E, pô, o cara trabalhava na MTV e fazia comercial pra Coca-Cola. É, pra fã.